Sorrindo a vida é mais divertida É linda, é muito mais colorida Sorrindo a gente fica mais feliz E faz feliz quem tá do lado também Um sorriso manda a tristeza embora Faz o mundo todo ficar contente Então solte a alegria Venha ser feliz com a gente É como mágica, é pura mágica O mundo fica bem diferente É como mágica, é pura mágica Venha sorrir com a gente É como mágica, é pura mágica O mundo fica bem diferente É como mágica, é pura mágica Venha sorrir com a gente Sorrindo a vida é mais divertida É linda e muito mais colorida Sorrindo a gente fica mais feliz E faz feliz quem tá do lado também Um sorriso manda a tristeza embora Faz o mundo todo ficar contente Então solte a alegria Venha ser feliz com a gente É como mágica, é pura mágica É como mágica, é pura mágica Venha sorrir com a gente É como mágica, é pura mágica O mundo fica bem diferente É como mágica, é pura mágica, venha sorrir com a gente É como mágica, é pura mágica, o mundo fica bem diferente É como mágica, é pura mágica, venha sorrir com a gente Mágica Enfermeira, ela não é médica, mas cuida dos doentinhos muito bem Com ela os remedinhos na hora certa vamos tomar Injeções que não doem, pois ela sabe aplicar E com seus curativos, dos dodóis vamos sarar